Hum, 2021 não começou nada fácil para o Brasil e para o mundo. Infelizmente, por conta da Covid-19 e de outras doenças, a gente tem perdido muita gente legal que fez parte da sua vida, da minha vida. A gente aproveita para trazer esse vídeo homenageando anônimos e famosos, gente que partiu em 2021 e que vai fazer muita falta. Bloco Social, começando! Amém! 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 É bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor Só o que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até avista Deus sabe o porquê, qual a razão Aleluia, aleluia 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal